Maiara e Maraíza prometem agitar o Carnaval de São Paulo este ano. A dupla está confirmada no sambódromo do Anhembi, no dia 9 de fevereiro, na abertura do desfile da Rosas de Ouro. Isso mesmo. Segundo a revista Ken, as sertanejas serão usadas como introdução e puxarão a escola como um tipo de aquecimento. Em seguida, voltarão para o último carro alegórico, onde serão destaque no desfile. Vale lembrar que Elen Roche é a rainha de bateria da agremiação. Outros famosos como Rita Cadillac, Paulo Dalagnoli e Thais Bianca também farão parte da apresentação da Rosas de Ouro. Maiara e Maraíza alcançaram o sucesso nacional com o It 10%, lançado em 2016 e aí, gostou? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.